Como é que o senhor está vendo essa receptividade dessa chapa da oposição? Olha, muito bem, porque acabou o encanto com o PT, a verdade é essa. A gente vê esses desmandos, já não bastou, por exemplo, aquela escândalo do Mensalão. Mas praticamente todos, a cúpula do PT foi denunciada, mas praticamente foram isentos. Porque prisão de oito, nove, seis anos, cinco anos, são réus primários, daqui a pouco estão na rua, com um bolso cheio de dinheiro. Não bastasse isso, nós temos agora um escândalo pior ainda, que é o escândalo da Petrobras. Acabaram com uma empresa, a maior empresa nacional, até o fundo de previdência da Petrobras, o PT acabou com ele. Aí você vê um presidente da Petrobras na época, Sérgio Gabriele, ele vai, não, eu tenho minha responsabilidade, dizendo Sérgio Gabriele, mas a presidenta da República, com o presidente do Conselho, tem as suas também. Então ela tem a culpa. Ela vai e diz, não, eu decidi em cima de dados errados. Quer dizer, a maior empresa do país de dados errados, com o presidente da República, com o presidente do Conselho, assinar. Você vai ao governador do estado da Bahia, Jacques Wagner, ele é mesmo titular do Conselho. Eu não tinha obrigação de ler aqueles contratos todos. Ué, obrigação dele que quer receber getom. Então, parece que ninguém tem nada com nada. As coisas acontecendo, roubos acontecendo. Você vê agora esse Youssef, Roberto Youssef, um escândalo com várias pessoas da cúpula do PT, da base de apoio ao PT. Aí por isso que acontece o que aconteceu esse fim de semana em Santa Catarina. O MST invadiu uma área extremamente nobre, que foi a população que tirou os caras de lá. Mas a gente não pode começar a querer fazer justiça com a própria mão, mas começa a fazer quando, por exemplo, um Lula colocou o boné do MST, ele é presidente da República. Então o que ele fez? Ele oficializou o movimento. O governador Wagner, semana passada, na manifestação do MST, que paralisou o trânsito, a paralela toda, foi para uma reunião com ele, ele pega o boné do MST e põe na cabeça. Ô meu Deus, eu acho que tem que fazer uma política, para quem não tem casa, moradia, uma política de governo, mas não estimular invasões. A hora que um governante põe, ela assume a responsabilidade. Então você tem que ter o ônus do cargo, é o que o PT não tem sabido fazer. E é por isso que a nossa chapa, graças a Deus, a gente está tendo adesões de vários prefeitos, de vários partidos, sobretudo do PT, que desacreditaram desse modelo. Prometeram muito e infelizmente nada fizeram.